É isso aí rapaziada, atendendo a pedidos aí, vamos lá né? O coron ajuste com vasos, tomam-se mais que a pessoa, que a hora que eu ter este desejo, auін que há outros. Que a honra que o barulho seja a respondida é muito ruim, não é? Não deixe esse moço doce cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o teu peão da paixão Aceita, faça uma indivídua sua vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Me explodir da nossa emoção Não deixe esse moço doce cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o teu peão da paixão Aceita, faça uma indivídua sua vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Me explodir da nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração Não tem por que fugir dessa atração Não tem por que fugir dela Valeu, rapaziada. Um abraço.